Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, vídeo especial de lista. Como vocês votaram na categoria Muscle Cars, que são os potentes para o tema do encontro da próxima live, eu resolvi aqui fazer um vídeo com seis veículos Muscle Cars que todo mundo deve ter na garagem. Lembrando pessoal, que essa lista aqui foi muito difícil para eu fazer, porque os Muscle Cars, os carros potentes, são os carros que eu mais tenho e os carros que eu mais gosto. Então eu separei três dos modernos, três dos clássicos, mas ficou muita coisa boa de fora. Beleza pessoal, então essa aqui é só uma sugestão, deixa o like, deixa o seu comentário e bora para a lista. Começando a lista pelos veículos clássicos, a primeira indicação que eu tenho para vocês é o Dominator GTT, veículo baseado no Mustang 1969. Afinal, que lista de carros americanos não teria um Mustang, certo? Esse veículo é extremamente similar ao Mustang na vida real, tem um ótimo nível de customização, ele vem na DLC Los Santos Thunners e com isso você consegue mexer na suspensão, consegue mexer no interior. Realmente um veículo diferenciado e que você tem que ter na sua garagem. O próximo veículo da nossa lista é o Gauntlet Clássico. Um dos veículos que eu mais gosto aqui no GTA, ele é baseado no Dodge Challenger 1970, que é um carro extremamente bonito, a cara do carro americano. E esse aqui do jogo não é diferente, é extremamente similar, tem um ótimo nível de customização, um belo som do motor e com certeza se você está querendo fazer uma garagem de muscle cars, esse aqui não pode faltar. O terceiro carro da nossa lista de clássicos é o Bitter Dux, veículo que é uma variação do Dux. Esse veículo é baseado no Dodge Charger RT 1969 e seria um crime fazer uma lista sobre carros americanos e deixar o Charger fora dela. Esse veículo é extremamente similar ao Duke, que é o carro que nós temos no GTA desde o início, porém ele foi lançado depois com bem mais customização, andando mais e com outras opções de personalização. Então se você gosta do estilo do Dodge Charger, você precisa ter o Bitter Dux. Não o Dux, mas o Bitter Dux. E indo agora para os muscle cars modernos, a gente começa a nossa lista com o Gauntlet Hellfire, um veículo baseado no Dodge Challenger Hellcat, um dos carros mais rápidos que faz de 0 a 100 na vida real. Claro, com motor a combustão, sem contar os elétricos. Eu gosto bastante desse veículo aqui no GTA, além de ser um veículo muito bonito, ele tem um bom nível de customização, você consegue fazer ele de rua, você consegue fazer ele de corrida, se quiser você pode fazer ele de arrancada, com suporte de empinadas e paraquedas. Realmente é um veículo bem completo e se você gosta de muscle car, eu acho que você tem que ter um desse. O próximo muscle car moderno na nossa lista é o Vigeiro ZX, veículo que é uma cópia do Camaro. Pessoal, esse carro é muito bonito, tem um ótimo nível de customização, é um veículo razoavelmente novo, da data desse vídeo faz somente 6 meses que ele foi lançado. E claro, se você está montando aquela garagem de muscle cars, com certeza você precisa ter um Camaro com seu incrível V8 6.2 estacionado nela. Para encerrar a nossa lista dos muscle cars, eu trago aqui o Buffalo STX, veículo baseado no Dodge Charger SRT. E pessoal, esse aqui é a cereja do bolo. Ele é um muscle car 4 portas, o que torna ele bem interessante se você quiser fazer missões com os amigos. E para missões pessoal, ele conta com metralhadora, com mina e blindagem especial. Inclusive é aquela que faz ao pressor ou helicóptero não locar o míssel em você. Então realmente para missões esse carro é muito interessante. Além disso, ele é ótimo para você entrar em provas da categoria muscle car. Porque além de muito potente, esse carro ele faz curva, diferente dos outros muscle cars que normalmente só andam em reta. Então esse aqui pessoal, é um carro extremamente completo, seja para correr, seja para customizar e deixar na sua garagem, ou seja para fazer missões. Essas foram 6 sugestões de muscle car para você ter na sua garagem. E claro, para colar no evento de carros na semana que vem na nossa live. Muitos carros que eu gosto bastante ficaram de fora pessoal, mas infelizmente aqui eu tive que escolher apenas 6. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, o comentário aqui embaixo me falando o que você acha sobre esses carros. E até o próximo vídeo.